Hoje é o sexto dia de julgamento sobre o incêndio na boate Kiss, no Rio Grande do Sul. A expectativa para hoje é de três depoimentos, de uma testemunha e de dois sobreviventes, todos a pedido da defesa de Elisandro Esporo, sócio-administrativo da Kiss. Uma das sobreviventes que fala hoje é Natália Daronche, esposa do réu. Treze pessoas ainda precisam falar diante do júri antes que os réus testemunhem no processo. A expectativa é de que isso aconteça até o final dessa semana. Se o julgamento continuar com o ritmo atual, deve ter ainda pelo menos sete dias pela frente. E o fim de semana foi marcado por mais depoimentos fortes, impactantes e também por mudanças de rumo. Uma testemunha foi transformada em informante e um sobrevivente relatou como foi resgatado pelo próprio irmão. Vamos ver na reportagem. Ao longo do julgamento, Tiago Muti deixou de responder como testemunha da defesa de Mauro Hoffman e passou a ser ouvido apenas como informante em função de estar respondendo um processo de falsidade ideológica relacionado à época em que era sócio da boate. Neste domingo, o relato mais marcante foi o de Delvani Rosso. Ele estava na boate com o irmão e mais alguns amigos. Ele conta que, ao começar a confusão por causa do incêndio, pensou que se tratava de uma briga. Eu fui me despedindo da minha família, dos meus amigos e pedindo perdão por alguma coisa que eu tivesse feito. O relato de Delvani comoveu quem estava no plenário. Ele foi salvo pelo próprio irmão, que não fazia ideia de quem estava socorrendo quando o salvou. O meu irmão, ele viu o começo do princípio do incêndio e conseguiu sair. E ele começou a entrar e buscar as pessoas, a puxar. Ele me contou que ele tirou a camisa, fez um filtro, atou e ele entrava rastejando por baixo da fumaça e puxava as pessoas. Ele me contou que os homens ele puxava pelo cinto e as meninas ele puxava pelos cabelos. Porque se ele pegasse por um braço, ele tirava a pele das pessoas. O último depoimento foi de Doralina Pérez, arrolada pela defesa de Alessandro Spor. Ela trabalhava na Kiss como segurança e relatou que havia luzes de emergência na boate. Afirmou não saber quantos extintores tinham e que nunca viu uso de artefatos pirotécnicos na casa noturna. Disse ainda que desmaiou durante o incêndio e que foi retirada do local por um colega. Doralina completou dizendo que não lembra de detalhes daquela noite, nem se era possível enxergar a sinalização de emergência ou se alguém alertou no microfone sobre o fogo. A acusação e a defesa dos quatro réus abriram mão de ouvir três testemunhas e dois sobreviventes. O que deve fazer o julgamento terminar dois dias antes do previsto.